Oceana, Solonadeu 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 Pesquemos que não é o que não é que nem nos acompanharam, não é que nem o Felemy. Agora em frente, há alguns dias agregando o que vem à Cotetá. Eu falo porque é que precisamos fazer isso. Então, quero ver quem saiba mais aí é que você faz a Cotetá, mas alguém é que está com quem está aqui na Cotetá. Mas tem a textura que você que está aqui. O que é isso que você quer dizer? Você sabe que você não pode ir fazer a posição daquela posição? Não. Você pode ir fazer a posição sejam que você não tem que deixar os candidatos. o que estou dizendo é eu quero dizer eu quero dizer Já estou dizendo como você pyu selección e a eleição me eleita o que você pode dizer que cada vez a gente está fazendo OK 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 obviamente eu estou dizendo que eu estou dizendo a eles eu eleita o seu anhelo você pode dizer que eu quero dizer que ele está dizendo o que você está fazendo eu quero dizer não não eu tenho uma nova e-mão Ah, o que é que é que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.